Mas a mulher furacão que eu conheci, num dia na praia, sétima da manhã, deu um abraço. E lembras-te o que é que me disseste? Não. Disseste-me pai. Porque tu és pai, eu conheço um pai quando o vejo, sabes? Das poucas coisas que eu reconheço a léguas da distância, eu reconheço um pai a léguas. Eu tive um pai, pai P-A-I. Eu nunca quis ter filhos, nunca. E eu quis ter filhos com o Pedro. Fez-me sentido ser mãe de um filho dele, não é? E eu acho que isto é, se tu tiveste, tu consegues identificar. Se tu nunca tiveste, achas que aquilo é que é, é o que tu vees ou que tu tens aprendizagem do que é. E é o que eu senti quando te conheci, mesmo. O pai, sem dúvida, por isso... É que ser pai ou ser mãe é diferente de ter filhos. É, muito diferente. Não tem nada a ver.